Não há resquícios dos campos. Os nazistas destruíram todas as provas. As pedras ficam onde antes era a cerca. No lugar dos trilhos de trem, blocos de concreto. A maioria vinha de Varsóvia e acreditava que a viagem era trabalho. Uma falsa estação os esperava. A maquete simula como era a vida dos 30 alemães que comandavam, em média, 100 guardas. A maioria presos soviéticos e ucranianos. Os prisioneiros eram mortos em menos de três horas nas câmaras de gás. Os prisioneiros eram mortos em menos de três horas nas câmaras de gás.